Ah, o mundo da Xuxa Vamos brincar Oh, 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 oh Vamos sorrir Oh, 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 oh Vamos cantar Nos divertir O mundo da Xuxa Quem gosta de chocolate aí? É! É! É isso aí galera! Tá começando agora pra você O nosso mundo O nosso mundo da Xuxa Só pra vocês Vocês de qualquer parte desse mundão Você que tá ligadinho Mas ligadaço na Globo Internacional Já sabe que agora tem um mundo feito pra você E hoje nós vamos ter jeans Vamos ter profissão bombeiro Vamos ter era uma vez Vamos ter... Ah, não, mas era uma vez Eu preciso dizer pra vocês Tá bom demais Tem a participação do Luciano Luciano Huck Na Dona Baratinha Pô, eu nem te conto Vocês vão gostar tanto dessa historinha Temos também queca Tanta coisa legal pra vocês Mas não esqueça, hein? Tô esperando, hein? Tô achando que eu tô dando bobeira não Falei ontem e vou falar hoje de novo Tô esperando o seu material aqui Entra no nosso site da TV Xuxa Procura o mundo da Xuxa E saiba como participar Ok? Um grande beijo pra você Bom dia, boa tarde, boa noite Galera, tá começando o nosso mundo da Xuxa Coelhinho Coelhinho Adivinha quem gosta de comer cenoura, verduras e legumes Coelhinho Ah, eles também gostam de comer grama Antes de nascer Os coelhinhos ficam 31 dias na barriga da mamãe coelho E logo que nascem Eles não tem pelos E não enxergam um palmo à frente do nariz Ou melhor, do focinho Por isso A mamãe coelho fica sempre por perto Pra dar de mamar E deixar os filhotinhos bem quentinhos Você tem que pegar um coelhinho com muito cuidado E depois é só brincar e encher de beijinhos Como são fofinhos Eu sou grandão, pesadão, comilão Mas eu sou feliz Feliz Eu quero ver você fazer o que eu faço com a ponta do nariz Eu sou grandão, pesadão, comilão Mas eu sou feliz Feliz Eu quero ver você fazer o que eu faço com a ponta do nariz Meu pé parece uma pizza gigante Minha orelha é muito grande E eu sou muito elegante Eu sou de circo, sou famoso Sou artista, dançarino E que livrista Sou até comediante Eu sou buloso Gosto de amendoim De uma bocada Eu como um saco de capim De um gole só A pedro, toda uma piscina Toda a revisão termina Vinte quilos de fudim Eu sou enorme O meu nome é elefante E meu coração gigante Não cabe dentro de mim Eu tenho um orelhão Eu tenho um narizão E cabe o mundo inteiro dentro do meu coração Eu tenho um orelhão Eu tenho um narizão E cabe o mundo inteiro dentro do meu coração Eu tenho um orelhão Eu tenho um narizão E cabe o mundo inteiro dentro do meu coração Eu tenho um orelhão Eu tenho um narizão E cabe o mundo inteiro dentro do meu coração Pra frente, pra trás, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra frente, pra trás, pra trás, pra trás, Pra trás Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Pra trás, pra trás, pra trás Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Pra trás, pra trás Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Hoje, gente, vocês estão preparados pra ver Nós baixinho fazer uma grande escolha? Oi, meu nome é Isabela, eu tenho 5 anos, eu gosto muito de escovar dente, eu escovo os meus dentes e a minha língua, para não ter bichinho para ficar cheiroso. E vai o meu amor, baixinho fazendo grandes coisas. Lá no fundo do quintal, tem um tacho bem melado, quem não sabe cantar verso, é melhor ficar calado. Lá no fundo do quintal, tem um tacho bem melado, quem não sabe cantar verso, é melhor ficar calado. Lá no fundo do quintal, tem um tacho bem melado, quem não sabe cantar verso, é melhor ficar calado. Quando eu disser, era uma vez, era uma vez, uma baratinha dona de casa que vivia varrendo e limpando. Clipe exclusivo, coleção, Xuxa só para baixinho. Lá no fundo do quintal, tem um tacho bem melado, quem não sabe cantar verso, é melhor ficar calado. Lá no fundo do quintal, tem um tacho bem melado, quem não sabe cantar verso, é melhor ficar calado. Lá no fundo do quintal, tem um tacho bem melado, quem não sabe cantar verso, é melhor ficar calado. Lá no fundo do quintal, tem um tacho bem melado, quem não sabe cantar verso, é melhor ficar calado. E olha, é claro que você tem que estar sempre nesse mundo, então não esqueça do seu material, hein? Tô esperando, tô falando, quero você cantando, dançando, tocando piano, tocando guitarra, tocando violão. Sei lá, mostrando alguma curiosidade aí do seu país, do seu lugar, do seu cantinho. Pode fazer reportagem com alguém, pode fazer... Mostrar o seu bicho. De repente, né, você deve ter algum bicho diferente, que faça alguma coisa curiosa pra gente. Vocês sabem que o meu papagaio canta ilaria? Aliás, ele não canta, ele me olha e já fala ilaria, ele acha que eu sou ilaria, ilaria. Mas então, de repente você grava e manda pra gente, que tal? Gostou da ideia? Tô esperando vocês todos os dias aqui, na Globo Internacional, pra gente poder ficar cada vez mais pertinho. É isso aí, galera. Um beijo do tamanho do mundo pra vocês. Tchau! O que você quiser, o que você sonhar.